A ética do cuidado e sua aplicação na vida cotidiana A ética do cuidado é uma abordagem filosófica que valoriza a importância do cuidado e da responsabilidade no tratamento das relações humanas e com o meio ambiente. Ela parte do pressuposto de que todas as pessoas e seres vivos merecem respeito e proteção, e que cabe a cada um de nós zelar pelo bem-estar do outro e do mundo ao nosso redor. A aplicação da ética do cuidado na vida cotidiana pode se dar de diversas formas. Em primeiro lugar, é importante considerar a forma como tratamos as pessoas próximas a nós. Isso envolve desde a atenção e carinho com familiares e amigos até a preocupação com colegas de trabalho e pessoas que encontramos no dia a dia. A ética do cuidado nos convida a nos colocarmos no lugar do outro e a considerarmos suas necessidades e sentimentos. Outro aspecto relevante da ética do cuidado é a relação que estabelecemos com o meio ambiente. Cuidar do planeta é uma questão essencial para garantir a sobrevivência das próximas gerações e preservar a diversidade de espécies e ecossistemas. Isso pode ser feito através de práticas sustentáveis, como a redução do consumo de energia e água, a reciclagem de resíduos e o uso de transporte público ou bicicleta. Além disso, a ética do cuidado pode orientar nossas escolhas políticas e econômicas. Ao optarmos por empresas e produtos que presam pela justiça social e ambiental, estamos contribuindo para a construção de um mundo mais justo e sustentável. Da mesma forma, ao apoiarmos políticas públicas que visam o bem-estar coletivo, estamos exercendo nossa responsabilidade como cidadãos. No entanto, aplicar a ética do cuidado na vida cotidiana nem sempre é fácil. Muitas vezes estamos tão imersos em nossa rotina que acabamos negligenciando as necessidades dos outros e do planeta. Por isso, é importante cultivar a empatia e o senso de responsabilidade, refletindo constantemente sobre nossas ações e escolhas. Em resumo, a ética do cuidado é uma abordagem fundamental para a construção de relações humanas e ambientais mais saudáveis e justas. Sua aplicação na vida cotidiana envolve a valorização do outro e do planeta. A adoção de práticas sustentáveis e a defesa de políticas públicas que promovam o bem-estar coletivo. Trata-se, portanto, de uma ética que nos convida a refletir sobre nossos valores e agir de forma consciente e responsável em todas as esferas de nossa vida.